Parado bem aí, seu malfeitor! Não, não é isso. Quem sabe? As meninas superpoderosas vão ser a sua perdição do mal! Não, assim parece que também somos malvadas. De repente... Parado exatamente onde... Ah, senzinha, você tem que beber com a lata lá em cima! Engole bastante ar e... Meninas! Hã? Dá pra fazerem menos barulho? Eu tô tentando criar nossas falas de efeito pra próxima luta e... O que estão fazendo? A Docinho tá me ensinando a rodar! Olha só isso! Lindinha, esse foi falso! Viu só? Eu tô aprendendo tanta coisa com ela! Docinho! Ai, escuta! Tá, tá, a rodar é nojento, a lindinha não devia me imitar! Exatamente! Ela não devia imitar você porque você tá ensinando tudo errado! Uma líder sabe de tudo, inclusive como a rodar direito! Os meus arrotos atingem mais de 130 decibéis! Mentira! Isso aí de decibéis nem existe! Você inventou essa palavra! Eu vou mostrar, lindinha! Não! Não! Eu te mostro, lindinha! Com decibéis e tudo! Não! Eu me mostro, lindinha! É assim! Não! É assim! 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 Não! É assim! Tá... Tá estragando! Tá braço em mim! Tomeu vai ser melhor! Tomeu vai ser melhor! Tomeu refrigerante acabou! Tomeu tá vindo, docinho! Ah, tá vindo! Você primeiro! Não, você primeiro! Não, você primeiro! Não, você primeiro! Nossa! Vocês são meio ruins de arroto! Lindinha! Nossa! Parabéns, meninas! Conseguimos! Foram arrotos excelentes! Acho que não foram arrotos, lindinha! É mesmo, lindinha! Não foram arrotos! Acho que estamos com... Tomeu! Tomeu! Tomeu!